António, que tal é que isto foi? Foi divertido, esta chuva veio trazer alguma tração ao terreno e pensei que tivesse um bocadinho mais de trás de ver mas tirando a parte da laje que se torna um bocadinho perigoso mas o terreno está muito divertido acabei por aproveitar ao máximo a potência desta moto e acho que estamos com as condições ideais para poder fazer uns bons testes desta semana que é o principal objetivo.